Gente, é sério, tá muito calor, então beba muita água mesmo pra se manter saudável, porque, ó, e tá tenso o negócio. Antes de mais nada, roda a vieta. Se a história ficar meio confusa, ficar meio perdido, gente, não brigue comigo, tá bom? Eu não gosto de escrever roteiro, porque eu não gosto de escrever roteiro sobre isso, e que eu não gosto de ficar lembrando muita coisa. Eu tenho o diário escrito certinho, de tudo que aconteceu, do passo a passo, de cada dia, mas eu não gosto de pegar esse diário e ler, principalmente de noite, porque na hora que eu deitar ali na cama, minha cabeça vai explodir, e eu tenho depressão, tenho ansiedade, tenho ataques de pânico, então eu não vou mexer nessas coisas, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui pra vocês pra saber, pra contar a minha história pra vocês, tá, de como eu me assumi gay. Bom, gente, hoje era pra ser o vídeo de DIY, como eu prometi pra vocês no vídeo anterior, da coleção de varinhas, parte 6, mas infelizmente entramos na pandemia de novo, entramos não, a gente já está na pandemia faz quase dois anos já, né, um ano e pouco, mas infelizmente as lojas aqui da minha cidade voltou a fechar, que entramos na fase roxa, se Deus quiser não vamos entrar na fase vermelha, então as lojas estavam fechadas, porém, eu entrei em contato com o dono da loja, ele também não tinha nenhum biscuit que eu queria, mas amanhã mesmo ele vai dar um jeitinho pra mim de conseguir, que eu falei pra ele que eu gravo pro YouTube, eu preciso dessa, desse material, ele vai conseguir pra mim, amanhã eu vou buscar, e no domingo que é minha folga eu vou gravar esse DIY pra vocês, que será a varinha da Rowena, do We Recall, que eu gravei da Helena, achando que era da Rowena, mas eu vou gravar, tá bom? E na terça-feira eu vou trazer outro DIY pra vocês logo também, de seguida, pra recompensar essa falta de DIY, e vai ser a varinha do pai do Harry Potter, Thiago, James Potter, beleza? Fui ver pra gravar o DIY hoje, e eu vi que só tinha isso de biscuit, e eu não consigo fazer uma varinha só com isso de biscuit, só que só dá pra fazer a base dela mesmo, e a varinha da Rowena é muito perfeita, vai bastante biscuit, e eu tenho certeza que ela fica muito linda, então se você gosta de Harry Potter, já se inscreve no canal se for novo aqui, tem muitos DIYs de várias varinhas aqui, somos o único canal que faz as varinhas de Harry Potter, praticamente de todos os personagens já, e animais fantásticos, então se inscreva no canal se for novo aqui, bem-vindo a uma plataforma, bem-vindo a esse meu mundo, que eu divido com vocês, e hoje eu vou contar uma história minha, que vai ser como me assumi gay, então eu já vou pedir pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal se for novo aqui, deixa eu ver o meu posto, se tá certinho. Deixe um comentário, deixe qualquer tipo de comentário aqui, um coração, ou um parabéns, o que vocês quiserem, aí tá bom? Só vai me xingar hein gente, pelo amor de Deus, e ativa a notificação pra ficar por dentro de tudo, quer me conhecer um pouco mais, me siga nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela pra vocês, também estarão na descrição do vídeo, e muita gente me pergunta como que é que eu gravo os vídeos também, se quer que eu mostre pra vocês agora gente, como que fica todo o local aqui, a bagunça que fica pra gravar um vídeo simples, que é só falar com vocês aqui, imagina a bagunça do DIY gente, do DIY é uma bagunça pior ainda, vou mostrar pra vocês o de hoje. A de hoje é assim ó gente, eu monto o cenário ali atrás, os quadros tá torto né gente, mas fazer o que? Aí coloco aquela plantinha ali ó, pra disfarçar um pouquinho, minha coleção de Harry Potter, e eu me vejo através desse espelho aqui ó, entendeu? Eu não vou ligar o ventilador, porque tá, vai fazer barulho, e tá muito calor mesmo, muito calor, mas estou passando por isso pra ouvir vocês, tá bom? Então esse é o cenário, os bastidores da nossa gravação de hoje. Eu não sei exatamente por onde eu vou começar, porque eu não gravei roteiro, pra esse tipo de vídeo eu nem gosto de fazer roteiro gente, que eu gosto simplesmente de lembrar como que foi e falar aqui com vocês, mas é uma bagunça gente, foi um dia totalmente confuso, foi um dia, não sei se foi triste ou não, porque eu me assumi na mesma época que eu contei pra minha mãe sobre o abuso sexual que eu tava passando pelo meu pai, e por um outro fator aqui que eu tava passando no momento, que digamos que o meu padrinho se apaixonou por mim. Então vamos deixar de enrolação, vamos começar contando a história desde o começo. Eu tava achando normal, eu tinha 16 anos na época, o ano não vou lembrar, tá gente? Eu também não vou fazer as contas, porque tá tarde da noite, eu tô cansado, vou ter que acordar daqui a pouco pra trabalhar, então vamos lá. Eu tinha apenas 16 anos, eu tava brincando na frente de casa com meus amigos, e eu lembro que meu pai chegou lá do nada sim, e eu tava brincando com meus amigos, aí ele chegou falando pra mim, gente, eu realmente não lembro o que aconteceu, porque que meu pai chegou daquele jeito em mim, mas ele chegou, me bateu, me bateu, e começou a falar assim, você não vai ser viadinho, você não vai ser viadinho, e isso foi muito forte pra mim, porque, pra quem não ainda viu o vídeo, eu passei por um abuso sexual do meu pai mesmo, dos 8 anos até os 16, gente, foi até os 16, até essa época, nesse dia aí, foi o dia que eu botei o fim nessa história, foi o dia que eu encarei meu pai, gente, sério, eu sei que não devia ter feito isso, mas eu bati no meu pai, porque ele tinha me batido, eu bati nele e falei assim, você não tem o direito de fazer isso comigo, porque você fez coisas erradas comigo, e pra mim já chega, eu já entendi que é errado, e nisso daí, minha mãe ficou sabendo que ele tinha ido lá em casa me bater, ela tava trabalhando, e ela desceu do trabalho dela, que era na rua de trás da casa nossa, e pegou meu pai e bateu nele também, aí nisso, o meu pai sumiu, ele sumiu completamente, porque eu tinha falado também pra ele que eu contar tudo que tava acontecendo, eu tava com medo, realmente tava com medo de contar, e minha mãe pegou meu pai na esquina, assim, da rua de onde, meu sol tá caindo, tá mesmo, ó lá, acho que agora vai, né, eu também perdi onde que eu tava mesmo, ah, é, minha mãe catou meu pai bem na esquina de casa mesmo, e eu vi ela batendo nele, e assim que ela chegou em mim, ela perguntou o que aconteceu, eu falei pra ela, né, que ele tinha chegado, me bateu, falando coisas, é, que eu não ia ser viadinho, que eu não ia ser isso, aquilo, que ele não ia ter um filho viado, e nessa hora mesmo, eu peguei e falei assim, mãe, eu tenho que falar coisas pra você que tá acontecendo na minha, né, que tava acontecendo na minha vida, eu contei pra ela sobre os fatos dos meus avós, sobre ameaças, e pra quem quiser entender o vídeo melhor, é só assistir o vídeo do abuso, vou deixar na descrição aqui pra vocês, tá bom, ou no card aqui em cima, e, nisso, eu já peguei e já falei pra ela, chamei ela no canto, falei assim, mãe, é, tô passando por isso, 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 ai, de jeito, eu não gosto nem mais dessas coisas, eu não consigo falar, não consigo mesmo, fala, nossa, não sei, não sei, mais, eu falei, peguei e falei pra minha mãe, mãe, é, eu tô passando por isso, desde meus oito anos de idade, e sim, a gente, ela brigou comigo pra não ter contado antes, mas eu falei pra ela assim, mãe, ela tá, ele tava ameaçando eu, ele tava batendo no voo, e, eu não sabia o que fazer, eu realmente não sabia o que fazer, eu não sabia como parar isso, e, só agora, quando eu tinha crescido, eu tinha entendido que tava acontecendo, era errado, e, como, não sei, de alguma forma, pra mim, ficou uma coisa normal, de acontecer, porque, eu acho que era muito criança, eu fui crescendo com isso acontecendo, então, pra mim, eu não, sei lá, não sei explicar essa parte pra vocês, mas, quando eu entendi que foi errado, eu contei pra ela ali, ela falou pra mim que eu devia ter contado isso antes, e, que a gente ia pra delegacia, fazer todo o processo, daí, tinha que fazer exames, fazer um monte de coisa, tá, mas, agora, não vem o caso disso, aí, depois, eu peguei e falei pra ela assim, e, sim mãe, eu sou gay, e, eu falei assim, por favor, não me odeie por isso, ela simplesmente olhou pra minha cara, e falou assim, mas isso eu sei, e, até minha avó chegou, minha avó tava viva, na época ainda, ela falou assim, ah, isso eu também sabia, nem precisava assim, nem precisava ter contado, eu ainda sonho ver você vestido de mulher, ela falou, e, nisso, logo em seguida, minha mãe falou assim, ah, que bom, é, eu já sabia, eu já sabia, ela me deu um abraço, falou assim, agora a gente vai pra uma festa gay, gente, sério, ela, anterior, ela me levou pra uma festa gay, uma festinha gay, onde tinha bastante amigos delas que eram, que eu podia ser eu, livre e impostando, livre e impostando a vontade, sem medo de nada, gente, eu lembro quando eu me assumi, gente, parece que nasce uma POC dentro da gente, porque eu queria se maquiar, eu queria pintar a unha de preto, que hoje em dia é normal, mas naquela época não era normal, gente, é, eu gostava de passar lápis de olho, vou encontrar uma foto, minha antiga, eu vou colocar aqui pra vocês, mas tem um vídeo também reagindo de fotos antigas, aqui no vídeo, no meu canal, vou dar uma procurada, e postar aqui pra vocês, no card, aqui em cima, tá bom? Quem quiser ver as fotos antigas, e junto, depois que eu falei pra ela sobre o abuso sexual, eu me assumi que era gay, eu peguei e contei pra ela sobre o comportamento do meu padrinho, que não era padrinho só de catecismo, que era pra ser padrinho de catecismo, e eu peguei e falei pra ela, mãe, você acha que o comportamento dele é normal? Não vou falar nomes, tá gente? O comportamento dele é normal? Porque, olha, analisando bem, era bem assim que as coisas aconteciam, eu ia pra casa dele, ele ia pra minha casa, dormia em casa, ele me tratava realmente como um filho, eu via nele um pai, gente, sério, eu via ele um pai, isso era gratificante pra mim, só que ele começou a ficar obcecado por mim, obcecado, 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 gente, ele ficava na frente do portão, a gente estava o cachorro o tempo todo, a madrugada inteira, na frente do portão, pra ficar me vigiando, pra ver se eu ia sair de casa ou não, se eu estava na rua ou não, a minha família via isso, os vizinhos via isso, e ninguém me falava nada, se era errado, se era fora do normal, eu também ainda não estava encaixando bem as coisas na cabeça, que eu não estava levando na malícia esse comportamento dele, e eu contei pra ela também que quando eu ia pra praça ele me seguia, onde eu ia ele estava me seguindo, e também contei isso pra ela sobre ele, aí, com isso, a gente ficou sabendo de outras coisas que ele estava aprontando no bairro, tentando aprontar a camisa de irmã também, só que ele meio que se apaixonou por mim, ficou obcecado por mim, só que ele estava fazendo coisas erradas com pessoas, crianças, com crianças, igual meu pai estava fazendo, e depois que a gente começou, vazou essa história aí, porque minha mãe, assim, gente, conta uma coisa pra ela, o bairro inteiro fica sabendo depois, aí foi chegando várias histórias, dele ter feito essas coisas, aqui na nossa cidade, e com isso, no outro dia, tanto meu pai, quanto ele, disse, op, sumiu, os dois sumiram, mas essa obsessão dele, dava medo, gente, realmente dava muito medo, o comportamento dele, e passando no outro dia, a gente foi pra delegacia, fez todos os processos, só que meu pai já tinha sumido, meu padrinho já tinha sumido, daí a delegacia está vindo atrás deles, e até hoje não foi encontrado, tanto meu padrinho, meu pai não chegou a ser encontrado, mas o estranho, que quando meu pai estava na última semana de vida, conseguiram entrar em contato com a gente, foi aí que a gente encontrou meu pai, ele ficou vivo numa semana, e depois ele morreu, a história completa sobre isso aí, está tudo lá naquele vídeo, que eu vou deixar na descrição aqui, sobre abuso sexual, tá bom? Quem quiser saber, mas não quero falar disso agora não. Aí chegou a noite, minha mãe mandou me arrumar, que a gente ia pra festa lá, que tinha bastante, LGA, na época era uma festa GLS, era só três palavrinhas, hoje é GLBTQIA+, olha só quando as coisas mudou, eu lembro que eu cheguei na festa, tudo arrumado, nossa, era muito estranho ver homem com homem, naquela época, pra mim, mulher com mulher, ou, normal, é uma coisa muito estranha, muito estranho mesmo, mas eu estava bem feliz, por ter dado essa reviravolta, minha mãe ficou feliz, tanto que eu falava pra ela, mãe gente, vai pra uma balada gay um dia, mas não tem muito o que contar, foi bem simples o jeito que eu contei pra minha mãe, mas eu realmente cheguei pra ela, falei assim, eu tenho um diário, tudo escrito certinho, mas eu não quero ler aquele diário, porque tem muita coisa ruim, e eu não quero lembrar essas coisas, então vou falar o básico do básico, eu contei pra minha mãe, mãe eu sou gay, ela só olhou pra minha cara e falou assim, eu já sabia, minha avó também, já falou assim, já sabia, estava de noite, eu estava bem de noite, e depois disso, eu deitei na rede, bem mais leve, mas eu estava chorando bastante, com medo do meu pai, estava sentindo pena do meu padrinho, não sei porquê, eu nem imaginava que eu não ia ver mais meu pai vivo, depois disso, porque eu só vi ele depois de morto, depois que ele morreu mesmo, que a gente fez o velório lá, mas foi bem leve eu ter contado pra minha mãe, e ela super gostou, porque ela gosta dessa, dessa comunidade de ALS, a não ser quando ela está estressada, que às vezes ela me chinga de viada, essas coisas em coisa, mas de, não sei se todo filho passa por isso, mas, fora isso, está tudo em paz entre a gente, e eu sou isso até hoje, sou gay, já fiz um vídeo também falando sobre isso, eu ficava com meninas também, ficava, fico com meninos, não tem problema nenhum, mas o mais estranho é, depois que você conta, que você é, você se liberta, ou você quer, sei lá, não sei, do nada, solta aquela, tipo uma bicha dentro de você, que você quer se maquiar, você quer fazer um monte de coisa, que a mulher faz, você não está nem aí, porque as pessoas falam na rua, você não está nem aí pra nada, se sua família aceitou, você está cagando pro resto do mundo, e com isso eu descobri muita coisa, comecei a sair, comecei pra balada, comecei pra parada gay, e eu fui muito feliz nessa época, gente, que saudade de parada gay, meu Deus, que saudade, São Paulo, cabe logo essa pandemia, pelo amor de Deus, então gente, foi um vídeo curtinho, eu acho que foi um vídeo curtinho, não sei se depois eu vou entender bem essa história, porque, ai gente, mexer com coisa do meu passado, eu não sei lidar direito com isso, ainda mais nessa época de pandemia, que eu estou bem mais, tendo crise de ansiedade, crise de pânico, antes era só noite, agora eu estou tendo de dia também, aí eu estou me afastando, fico só no meu quarto, eu não estou tendo contato nem direito com minhas irmãs, porque, eu não quero deixar isso afetar ninguém, porque eu fico estressado, ou eu estou tremendo demais, ou eu fico com muita dor de cabeça, eu fico em pânico, eu fico com falta de ar, então eu fico quietinho na minha, mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostou, já se inscreva no canal, bem-vindo ao nosso canal, e seja muito bem-vindo ao meu canal, espero que vocês gostem do conteúdo aqui, e um grande abraço, um super beijo, e mal feito feito, fui!